Música de Abertura E aí galera aqui foi o Katoriô Hitokiri para fazer um vídeo para vocês Katoriô Hitokiri traz esse jogo aí, um jogo tática né Ah, não sei o que temos aqui É que não me agrada Beleza, configuramos, agora vamos jogar a campanha Elysium A gente tem corporação Deixa eu ver aqui essa corporação Tá, vamos com essa aqui primeiro, que eu quero ver de qual é que é Eu já comecei na desvantagem Vamos ver se muda alguma coisa Não muda nada Música de Abertura A primeira vez que o tempo cai, nós vemos uma luz linda no céu No céu Não é um estrela É uma planeta que nós chamamos de casa Ele foi devastada por mutações dois anos atrás O nosso sonido sempre foi para levar um novo A sonido que tornou uma sonido O que é isso? 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 O que é o primeiro que há... que desbloqueou a toda a minha organização , a sua infraestrutura, a sua forma da sua terra e dedicar a forma específica de combinação de dispositivos que você está fazendo estreito como a cenas de de mindset e expandir um proláculo Música Bom, esse jogo tem bastante referência, tem referência ao Doom, principalmente a Dead Space, vou comentar com vocês, Dead Space, Doom, XCOM Ok, extração emergencial, a gente tem um nível de infestação, que é o nível de inimigos no cenário, e a inteligência, né, que a gente tem Executor, a dropship has crashed on the outskirts of a nearby colony, it was transporting our top stroll examiner on board, an SOS transponder was sent Rescue operation initiated Música E agora vamos... Vamos lá, vamos lá. Então esse aqui é o menu da gente personalizar o personagem. Tá muito bem explicativo. Esse aqui é a minha cara. Talvez esse aqui. Oh, massa, hein? Hum. É tirando esse vermelho aí. Que são as patentes, hein? Hum. Tá bloqueado. Muito estilo bacana. Eu vou com esse estilo mesmo que eu achei mais top. Pode ser. Bloqueado, bloqueado. Padrão. Peraí. Beleza. É, tá. A gente tem a escopeta automática. A gente tem o H que é fazer de assalte. Hum. Pistola. Também fazer de assalte, mesma coisa. O que é isso? Não, não muda nada. Uh. Não. Vamos colocar esse aqui como... Tomarem. Secundária. Ah, é. Tem muita informação, muita informação na tela. Muito bom. Pra gente que gosta de jogo de tática. Esse é muito, muito bacana. Mas vamos lá, vamos pra ação. Os personelos baseados foram recrutados selecionadamente de estabelecimentos militares. Eles todos passaram treinamento especial mental, o que significa que todos vão dar a lojalidade. Um. 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 Ok. A gente pode... jogar tanto solo e tanto... E tanto com... Playstation. Um. 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 A gente tem solar, nave de transporte, engraçado e seguidor, é bem x-com mesmo Hummm, tá, vamos E final de emergência Ok, ganhamos 35 de sofrimento, tá, vamos em, até missão Esse jogo é bem mais leve que o x-com, tá, galerinha, então Não exige tanto do PC não Tá rodando super fluido, então De buenas Executor, um transponder está perto, eu estou marcando ele na sua máquina A gente pode pegar esse veículo ou não, né, pode destruir Eu vou deixar no sentinela que ele vai atirar automático Mas a gente tem a opção de a gente mesmo poder ficar atirando Como que é de ponte em clique, ele vai ter que ficar clicando para poder chegar nos objetivos Eu prefiro ficar no modo sentinela Existe um bante Nosso objetivo é vasculhar a área, então vamos lá Pantar aqui A gente tem a câmera fisiométrica Pra cima e pra baixo A gente tem Melhorias de habilidades aqui Acerca o crítico interessante Beleza Se esse jogo fosse em primeira pessoa Ia ser muito top também A gente tem O primoramento de bastão de ressurreição O que que tem aqui O gráfico tá bem detalhado A gente tem munição Tá bom Reloadando Cova-me Reloadando 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 Cova-me Vai ter lugar com o objetivo E eu quero dar uma exploradinha E aí Muitant horde está chegando. Executora, você veio para nós? Pega, pega, não? Reload, come for me. Executora, meu knight em armazenado. Oh, sorry, sir. Anyway, the rest of my team should be alive, I hope. I'll send you their transponder codes. Transponder codes received. Reloading, cover me! Hmm. Esse aqui não dá para pegar. Tá, chega a louca do acidente, que é o nosso objetivo. Mas, se eu estou querendo ver... Ah, tem um ponto ali. De interesse aqui. Ah, tem um ponto ali. Não, por enquanto é super de boa. Mas com certeza jogar com os amigos aí vai ser muito, muito mais top e muito mais difícil, né? Como que o jogo tem muita informação, galerinha, não convém eu ficar falando tudo que tem no jogo, porque o jogo tá bem explicativo, né? Só não tem muito assim o que dizer, mas mesmo que eu tô curtindo bastante o jogo, tô achando bem interessante, tá bem fluido. Eles são um pouco silenciosos mesmo, mas eu acho que faz parte do jogo mesmo. Climas em cima de terror, mas ele é bem referência, tá? Muito, muita referência aqui. Geralmente eu vou trazer o Dead Space pra vocês conhecerem. Pra vocês entenderem do que eu estou falando. Então vamos dar uma exploradinha aqui. Não dá pra fazer nada com esse carro? Dá uma exploradinha, não custa nada. Dá uma exploradinha, não custa nada. Beleza, a gente pode melhorar mais um pouco. Melhoração de ilumidade. Melhoração de ilumidade. Reloação de ilumidade. Reloação de ilumidade. A diferença do Sentinela. E o Sentinela. Ele vai ter um limite de alcance, né? Que é esse círculo aqui. Reloação de ilumidade. Mas o... A gente colocando na mira manual... A gente vai ter um alfanso maior, né? Reloação de ilumidade. A gente tem o nosso espadrão aqui... Se der, deve acerca-o. 's Reloadio! Reloadio! A intimateidade! Reloadio! 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 Beleza, bora Munição É, não vou achando, galerinha, que o jogo vai ficar fácil, senão, que não vai não, tá? Como esses jogos de táticas são bem rotativos É, a gente, à medida que a gente vai passando certas partes no mapa, ele vai ficar extremamente difícil Opa Não posso carregar nada mais Eu não posso pegar? Ah, nós temos aqui A gente tem reacionador sísmico, a gente tem carga, a gente tem munição secundária Ah Não há mais espaço Ah 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 Ok O que eu tô gostando galerinha é que Deixem a gente bem à vontade, né? Pra gente poder dar uma explorada Ao menos A primeira missão, né? Eu acredito que deve ter missão de tempo também O mais provável Tá, vamos melhorar A sensibilidade Precisa clicar algum espaço Não, 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 não Reloading, confirm Hum, condição veneno Já temos cura Tá consistem O que é uma pessoa canta né? O que vai se derrubar? Laísa? I can't carry anything else Reloading Vem comigo O que é isso aqui, que é isso aqui? Inventório full Dá pra ir mais pra cá? Não Vai dar, mas... Vamos Vamos embora Vamos lá 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 Estou empolgando. Vamos clara por aqui. Vamos clara por aqui. Vamos clara. Vamos clara. Vamos clara. Vamos clara por aqui. Vamos clara por aqui. Vamos clara. Vamos clara. Vamos clara. Vamos clara. Estou empolgando. Vamos clara por aqui. Vamos clara por aqui. Estou escutando um barulho de tiro. Vamos clara por aqui. Hmm... Ah, isso aqui é o cartaz, né? Eu achei que era... Alguma coisa. Mas não é. Estou empolgando. Agora nós temos mais um pouco de carga. Estou empolgando. Estou empolgando. Estou empolgando. Ah, vamos clara por aqui. Estou empolgando. Estou empolgando. Estou empolgando. o tá tinha um negócio de sangue era por aqui né é Oh, sim. Ah, aqui, ó, até pra trás. Aqui, tá? Ah, aqui, ó. 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 Reloading, cover me! Ah, aqui, ó. Ah, here, ó. Ah, here, ó. I can't carry anything else. Vamos ver nosso objetivo aqui. Nós explodimos a carga aqui, quero ver o mapa aqui. Tá, então tá um pouco à frente, né? Tô indo reto. Tem essas caveirinhas aqui, com certeza vai ser o vício mais forte. Tá. É nessa direção mesmo, tá certo. Eu queria pegar essa... ...a gente médica aqui, mas... ...a gente médica aqui. Será que dá? Não. Vamos embora. Você tem uma pegada de alien também. Tá, então... ...não... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. As armas no chão, não pode pegar? Não. Tchau, tchau. Ok, vamos usar mais um detonador aqui. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, voltamos. Tchau. 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Tá, então dá para jogar com 4 players aí, beleza, mas é opcional, tá, galerinha? Pega as munições... Ah, eu estou com uma debilidade aqui, meu traje está danificado. Eu não tenho munição. Ah, a gente tem carrega manual. Ok. Ahn... 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 Gente, esse aqui é carga, esse aqui é a sua secundária, kit médico e munição. Ahn... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós temos... Fez de carga... Da secundária... Tá bom Beleza Reloading Não é tão pesado Tá tendo bastante carga né Beleza Beleza Esse aqui tá iluminando aqui Ah é holograma Inventório full Peraí, tem alguma coisa aqui Ah tá Ah Ah Attacking, reloading, cover me Ah Reloading, cover me Ah 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 Vamos lá. Outro aqui? Oh, não. Bastante suprimento, hein? Vamos lá. Need to clear some space. Reloading. Reloading. Tchau, tchau. Oh, no. More of them are coming. All right. It's about to get heavy. Reinforcement request received. Dropship is inbound. Reloading. 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 Cover me. Evacuation is ready. Please go to the nearest extraction point. Reloading. Reloading. O que é isso? Não tem nenhuma produção Esse aqui já é nível 3 em O que é isso? 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 Eu tenho o QT... Bem... Como eu tenho uma arma secundária? Avião de Esquadrão. Cuidado no Tempatente. Epa, bacaninha. É isso aqui que eu gostei desse estilo. E... Bom, vamos ver de qual é que é dessa arma. Beleza. C... E aí... E aí... E aí... E aí... Bora. E aí... Olha só isso. E aí... 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 FQM, é mais minha cara. Tributos. Tá. Não posso usar os servers ainda. Não. Vamos em... Escreve a estrutura. Os outros estão... Placarados. Foi isso aí, galera. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. Um jogo bem tático. Mas é bem dinâmico, tá? Tá respondendo muito bem. O gráfico tá muito bonito. A música também. É... Ele tem vários elementos, né? Igual eu falei com vocês aí, né? De vários jogos aí. Mas... Ele se baseia mais ou menos no gênero do XCOM aí. Então... É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. E... Dá um... Dá um like, maroto, que isso ajuda muito o canal. É isso aí, galera, hein? É isso aí, galera, hein? 4, 8, 10, 100 aqui. Falou, até mais. Fui. 5, 8, 10, 100 aqui. 1, 2, 3 e, 5. 2, 3 e, 4, 3. Uh-uh-uh. E, MLBIE, 2, 3 e, 4, 4 e. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?